O cara está malhando, o camarão também, o braço aqui ainda na onda, o braço de perna, o braço de baixo, o braço de novo, o braço trabalhando, o cara está trabalhando na onda ainda o amarelo, o cara está trabalhando na onda ainda o amarelo, o cara está na faixa, o cara está trabalhando na onda, o cara está trabalhando na onda, o cara está trabalhando na onda,